Se você está feliz, bate palo! Se você está feliz, quer brincar aqui comigo? Se você está feliz, bate palo! Oi, meus amores! Estou feliz para mais uma aula! E você, está feliz? Bate palmas! Ei, que legal, meus amores! E hoje, nossa aula, nós vamos ultimitar o nosso caderno ângulo. E no caderno 3, quem já está com o seu caderno em mão? Muito bem! E olha só, crianças, a tia Fran, na aula passada, ela explicou sobre essa tarefinha que vocês brincaram de montar castelo com os brinquedos de montar. Fizeram caminho de travesseiros. Ai, que legal! Foi divertido? Ai, sei que foi mesmo! É, eu quero lembrar vocês dessa aula, porque nós vamos fazer uma tarefinha com continuidade dessa aqui. Então, por isso, eu estou lembrando vocês dessa brincadeira muito legal que vocês brincaram, não é? E olha só, a tarefinha que nós vamos fazer hoje, crianças. É essa página... Vou tirar aqui... Página 5! Olha só! Deixa eu ver pra vocês. Vocês, vocês, seus colegas, andaram de travesseiro e lheitaram que estavam andando sobre as nuvens. Se estivéssemos aqui na sala, crianças, não iríamos brincar de faz de conta, não é? Mas como não podemos, eu sei que você brincou em casa, não é? A gente faz de conta que vocês estavam andando pelas nuvens e construíram o castelo. É! E o que tinha dentro dele? O que tinha dentro do seu castelo, crianças? É sem medo? Ah! Mas eu quero descobrir com vocês quais são os materiais que utilizamos para fazer um travesseiro. Na sua casa tem um travesseiro? Na sua cama você dorme com um travesseiro? É! E você sabe o que tem dentro do travesseiro? Sabe ou não? Nós vamos descobrir hoje, crianças. O que tem dentro do travesseiro? Porque eu vou fazer com vocês um travesseiro. Você quer fazer um travesseiro com a Tia Lidila? Sim? Muito bem! Deixa eu mostrar pra vocês o material que nós vamos utilizar. Vou guardar aqui a tarefinha. Olha só! Tenho aqui, você sabe o que é isso? Algodão! Tenho aqui também, ó, um pedaço de TNT. Tenho aqui um pedaço de tecido. Uma tesoura. A cola porque é muito importante. Né? E esse material. Criança, você já viu o que é isso? Criança, é chamada de fibra de silicone. É um material que utiliza para ficar, deixar o nosso travesseiro, ó, bem fofinho. E tem também a espuma. Aqui, a tia misturou os dois. A espuma e a fibra de silicone. Tá bom? E olha só. Eu preparei um saquinho de TNT. Fechei, ó, todos os lados. Deixei só aqui aberto. Vendo, crianças? E nós vamos colocar aqui dentro o material para deixar o nosso travesseirinho fofinho. Podemos utilizar, crianças, ó, pedaços de tecido. Tecido, pedaços de tecido. A gente vai tentar te cortar pedaços de tecido. Já vou colocar aqui dentro. Ó. Também algodão. Também vou colocar dentro do travesseiro. Mais algodão. Eu quero o travesseiro muito fofinho. E eu tenho que ter, criança, tanto seco para você fazer um saquinho de travesseiro, como também você pode colocar dentro dele, para deixar fofinho. Ó. E por último, eu vou colocar a fibra de silicone. Vamos lá, crianças. Vamos ver se o nosso travesseiro vai ficar fofinho. O travesseiro vai ficar fofinho. Eu quero colocar a minha cabecinha dentro dele. O travesseiro vai ficar cheio. Acho que vai ficar fofinho, crianças. Olha só, já está bem cheio, não é? Agora, aqui, ó. Eu preciso fechar, porque senão vai sair tudo. Então, nesse momento, é que nós utilizamos a cola. Vou colar, crianças. Olha só, crianças. Já colei. E olha que fofura desse travesseiro. Olha, deixa eu ver se está fofinho. Ai, que gostoso, crianças. Vou dormir assim, agarradinho nesse travesseiro. E aí, vocês gostaram? Muito legal, não é? Voltando agora, crianças, lá para a nossa tarefinha, página 5. Aqui está pedindo para nós colarmos os materiais que utilizamos para fazer o travesseiro. Vamos lá, lembrar. O algodão, tecido, TNT e a fibra de silicone. Pois, então, eu vou colar aqui. Crianças, deixa eu tirar um pedaço do tecido que eu vou colar na minha tarefa. E agora, vamos lá, ó, a sacola. Tá aqui na tarefinha. E vou colar o meu pedaço de tecido. E agora, qual foi o outro material? O algodão. Vou passar a cola. E vou colar, ó, o algodão. Qual foi o outro material? O TNT. Deixa eu tirar um pedaço. Deixa eu tirar, ó. Um pedaço do TNT. E vou colar. Vou colar o TNT. E, por último, eu usei o que, crianças? Ó, a fibra de silicone. Pega, cola. Olha só, crianças. Eu já colhei todos os materiais que eu utilizei para fazer o travesseiro. A fibra de silicone, o TNT, o algodão e o tecido. Se você, em casa, crianças, não tem nenhum desses materiais, você pode desenhar. Você pode desenhar a fibra de silicone e o adulto que tiver com você vai colocar assim do lado. A fibra de silicone. Se você não tem TNT em casa, você desenha o TNT e a mamãe ou o adulto que tiver com você vai colocar o nome. TNT. Mas algodão na sua casa tem, não tem? Tem. Se tiver, você cola. Se não tiver, você desenha. E o adulto que tiver com você, escreve. Algodão. E tecido? Pedaço de tecido. Tem na sua casa? Tem ou não? Se não tiver, você desenha também e o adulto que tiver com você vai escrever. E vai tirar uma foto e mandar lá no e-mail da nossa turma. A tia dá os parabéns. Ó, que legal. Aí agora, crianças, eu vou curtir um pouquinho mais o meu travesseiro que ficou muito fofinho. Gostaram, crianças, da nossa aula? Pois até amanhã. Beijos. Tchau.